Eu trabalhei muito rápido para chegar aqui, não vou para nenhum lugar sem aquele piloto. Baseado numa história verídica. Não posso dizer que vamos andar de novo. Podes desistir. Eu vou lutar de novo. Estás riscando a tua vida. Ou podes lutar. Blade 410, a força de um campeão nos cinemas.